Fala aí galera, beleza? Vamos iniciar hoje mais um videozinho aqui para vocês, trazendo algumas informações técnicas dentro, claro, do limite que a gente gosta de informar, que é sempre trazendo um negócio fácil, né? Para o pessoal entender com bastante clareza. E hoje o assunto que vai ser? Bico. Bico injetor, injetores, né? Como cada um quiser chamar. Qual que é a diferença deles em tamanho? Qual bico que a gente fala de alta e baixa impedância? Quando eu preciso usar o pick and hold ou não? E aí fica mais fácil para você determinar qual vai ser a melhor opção de injetor para o seu carro, né? Aqui, ó, a gente tem um bico IWP de 80 libras, um bico Deca de 80 libras, que é o short, que a gente fala que é o pequeno, outro Deca de 80, esse aqui já é o mais comprido, Aqui é o Bosch de 170 libras, o Ford Racing 150 e o Deca 225. Como que você vai determinar se você tem necessidade ou não de usar o pick and hold? O pick and hold, o que que é? O pick and hold nada mais é do que um módulo, vamos dizer, para entender fácil, que às vezes o bico dentro dele, dentro do injetor, ele tem uma bobina. E às vezes a saída da injeção não consegue fazer essa bobina pulsar. Então você precisa de um módulo, aqui é como se fosse um módulo para aumentar a potência da saída, vai para a gente poder explicar de uma maneira mais fácil. E quando que você precisa dele? Para qualquer bico que seja de baixa impedância. Baixa impedância, a gente sempre vai considerar abaixo de 7 ohms, que aí ele já entra na classificação de bico de baixa. E como que você vai medir isso aí? Você vai pegar o multímetro, coloca na escala de 2.000 ohms. Aqui você pode vir diretamente com a caneta e colocar no bico, independe da polaridade, o bico não tem polaridade. Aqui para a gente medir mais fácil, você colocou um em cada ponta aqui, então a gente vê que esse bico é 16 ohms, que no caso são os bicos de 80 libras e WP. O bico bastante utilizado é os Bosch de 170 libras, que todo mundo considera esse bico como um bico de baixa impedância. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí vocês vão ver a diferença. Esse bico está dando 10, ele sempre vai dar entre 10 e 9 ohms. Então, o que acontece? A gente escuta muito dizer desses bicos travarem. Esse quanto o IWP de 80. Então, o que tem que tomar muito cuidado? Às vezes, no caso do Bosch de 170, é importante você usar o Pinkerud, porque se você for ver, ele está muito próximo da escala de baixa impedância. Ele está lá com 9, às vezes você pega um bico que já não está muito novo, ele pode baixar para 8, então ele fica muito nessa casa intermediária. Então, às vezes, é importante utilizar o Pinkerud também com esses bicos. E outro cuidado grande, esses bicos são bicos a gás. Esse aqui, o IWP, ele é um bico normalmente usado no Ciena Tetrafoil, na parte que ele utiliza o gás. E esse bico também é utilizado para gás. Então, o que às vezes acontece? O carro fica muito tempo parado, ele trava o bico por causa disso. Dentro do bico, ele não tem um tratamento para receber combustível. Então, ele acaba oxidando e, por isso, ele acaba travando. Então, por isso que você pode usar. A gente tem vários carros que usam. Tem o carro que usa esses bicos aqui há muitos anos, porém, sempre dando partida. Não pode ser um carro muito tempo parado. Combustível, claro, é um álcool de qualidade, com menos água possível, porque é o que mais vai fazer o que se dá o bico. Nesse outro injetor aqui, a injeção a gente parte já para uma outra linha, que seria uma linha também de alta impedância, que você não precisa do pick and hold. Já tem 13 ohms. Esse injetor aqui, ele é o DECA de 80 libras, que a gente chama de short, que é o mais curto. É a mesma impedância, tem a mesma funcionalidade do DECA comprido. Porém, a diferença que a gente nota um pouco desses injetores, é o leque dele, que se você for ver um teste na máquina, tem bastante vídeo aí mostrando sobre isso, ele tem um leque um pouco mais perfeito do que esses aqui. Dá para ver até pelos furos dele. Não sei se dá para a gente focar aqui. Você vê que a diferença do short, ele é como se fosse um chuveirinho aqui. ele tem vários furos. Então, isso faz com que o leque fique um pouco mais perfeito e ajuda bastante em um regime de baixa rotação, uma saída de esquina, lombada, esse tipo de situação do motor, que ele é um pouco mais difícil de acertar. Isso aqui vai ajudar bastante. Agora, vamos com a linha mais racing de injetor, vamos dizer. Aqui a gente tem um bico Ford Racing, que é um bico de 150 libras, bastante utilizado. Bico muito bom. Ele é um bico de agulha que a gente fala. Você vê que essa parte aqui, o interno dele, aqui, é uma agulha que, ela vai sempre abrir para o bico trabalhar. Ela vem abrindo e fechando para o bico passar o combustível. A gente medindo aqui a impedância desse bico. Olha, ele já está aqui com 6 ohms. Então, ele já cai para essa classe aí dos bicos de baixa impedância, injetores de baixa impedância. Nesse caso, você vai sempre ter que utilizar um pique and hold. Eu estou falando das injeções que a gente está acostumado a trabalhar. Você sempre vai precisar de um módulo externo para ajudar a tocar esse bico. Porque senão, ele não tem força. A saída da injeção não tem força suficiente para fazer com que essa bobina trabalhe. E aqui, outro injetor bastante utilizado também, é o Deca 225, o famoso Siemens 225 que a gente conhece. E claro, também medindo a impedância dele. Em bico também de 4, 3 ohms. O injetor, o Deca, você tem que tomar um cuidado na hora de escolher ele, na hora de escolher o pique and hold. Ele sempre tem que usar o pique and hold 4A, que ele tem uma saída um pouco mais forte, a bobina dele é um pouco maior. Então, ele necessita de um pique and hold um pouquinho mais forte para tocar ele. Algumas marcas vão ter um pouco mais de dificuldade de controlar ele. Então, é sempre importante utilizar o pique and hold 4A nesse injetor. Então, aqui é isso aí. A gente tem diferentes modelos. Claro que cada um para a sua aplicação. Se você for ver, você vai ter que escolher muito bem o tamanho do injetor, para você ver o tamanho que vai dar na sua flauta. É importante você ver uma coisa legal de ressaltar como que foi feito o furo no coletor. Às vezes, a gente pega muito coletor que o furo é muito em pé. Então, se é um bico que não tem um leque legal, o carro não vai ficar bom. Porque você imagina que se fosse muito em pé essa parte, o injetor tivesse muito de pé aqui, ele é um injetor que ele tem um jato mais centralizado, vamos dizer. Esse modelo. Então, o que ele acabou acontecendo? Ele bate na parede do coletor e escorrega o combustível para dentro. Então, uma mistura não fica boa, o carro não fica muito bom de andar. Então, são detalhes que também adianta você escolher o injetor certo, a marca certa, o tamanho certo e errar na hora de dimensionar toda a linha dele, que vai ser a admissão, mangueira, flauta, toda essa parte que é importante. Então, é isso aí, pessoal. Mais um videozinho aí para vocês, mostrando algumas coisas importantes, curiosidades sobre injetores. E não esquece aí de deixar aquele like no nosso vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, fala aí se o conteúdo está sendo interessante ou não. Em breve vai ter bastante vídeo para vocês aí.